Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, um vídeo rápido de como eu faço o meu recheio para salgados, tá bom? Esse é um recheio básico, tá? De recheio de frango para salgados. Tanto coxinha como salgados assados. E é um recheio muito procurado que você pode também turbinar ele, tá? Se você quiser saber como, é só ficar ligadinho aí que eu vou mostrar pra você no passo a passo, tá bom? E para fazer o meu recheio básico de frango para salgados, tá? Eu coloco um pouquinho de azeite na panela, coloco ela pra esquentar. Pessoal, e vou fritar aqui rapidinho, tá? Duas cebolas picadinhas, bem miúdo, pra desmanchar, pra sumir no recheio, tá? Dou uma refogada até murchar bem, tá bom? E lembrando que eu já estou mostrando aqui, o meu frango já está cozido na água com sal, tá bom? Após ela dar aquela murchada e começar a querer dourar, coloquei uma colher de caldo de galinha, duas colheres de colorau, eu gosto de usar o colorau, tá pessoal? Porque ele ajuda a secar o recheio, tá bom? E não tem problema de acidez, de azedar o recheio. Ó, vou misturar aqui um pouquinho e já vou vir colocando aqui um cheiro verde, pessoal. Eu gosto de colocar cheiro verde no meio dos temperos, mas lembrando que isso é a gosto, tá? Eu poderia colocar aqui azeitonas, tá? E turbinar mais, mas eu gosto de fazer esse recheio simples e depois colocar mais alguma coisa em outro tipo de recheio, tá? Esse é o recheio básico de frango, tá? Ele é um recheio muito saboroso. Eu vou sempre experimentar aqui como está de sal, como está de tempero, tá? Pra acertar depois, tá? Eu gosto de deixar ele bem coloridinho assim. Mas, o que eu falo de turbinar? Agora, tá em alta, tá? Recheios juntos, tá? Você faz recheios e coloca outros sabores juntos. No caso, aqui, sai muito recheio de frango com bacon. Eu vou fritar o bacon e vou misturar aqui no recheio de frango, tá? E depois, quando ele estiver frio, eu coloco requeijão. Então, fica um recheio de frango com requeijão super delicioso, tá? E você pode também colocar aqui duas latinhas de milho batido, tá? Com leite, misturar com ele quente ainda, que vai virar um recheio de frango com milho, tá? Então, é outra variação pra você trabalhar aí, tá ok? Ó, praticamente, esse recheio aqui é o recheio que eu faço o itafrango, que eu faço a minha esfirra, tá? Coxinha de frango e outros salgados mais. Então, ó, prontinho, rápido e bonito, pessoal. E muito saboroso, claro. Então, se você quer aprender outros recheios, já deixa aí no comentário qual recheio que você quer aprender. Já deixa nos comentários aí qual tipo de salgados aí na sua cidade está bombando e você quer ver aqui no canal, tá? E já aproveita, compartilha muito esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sininho aqui embaixo em todos, tá? Pra sempre que eu lançar um vídeo, você receber de primeira mão. Me siga nas outras redes sociais, pessoal. Principalmente lá no Instagram, tá? Eu estou precisando da sua ajuda lá no Instagram. Me siga lá. Lá você consegue falar comigo no direct, tá? É muito mais fácil do que aqui nos comentários, tá bom? E tá aí, tá? Eu já deixo pra vocês aí um beijão, um grande abraço e até o próximo vídeo.